A paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Nós vamos à leitura dos Salmos 83 para a nossa meditação e que Deus possa falar em cada coração através destes Salmos. Salmos 83 As nações congregam-se contra Israel e o profeta suplica a Deus que o livre. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique impassível. Ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselhos contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde e desraiguem-los para que não sejam nação e nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se caluniaram, aliaram-se contra ela. As tendas de Edom e dos Imaelitas, de Moabe e dos Agarenos, desde Ibao, Edeamon, Edeamaleque e Afilígia, como os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Císera, como a Jabim, na ribeira de Kizom, os quais foram destruídos em Endor. Vieram a servir os estrumes para a terra. Faz-lhes aos seus nobres, como a Urebe e como a Zebe, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram, tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, fazes-o como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim, persegue-os com a sua tempestade, e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Que Deus os abençoe. E fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima leitura dos Salmos.